E aí, Rosminaria! Eu sou o Solon Arcef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os detalhes da Kras, gente a Ariete do desenho Motu CGI da Netflix Gostaram? Então vamos lá! E como eu falei para vocês, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes da nova versão do Ariete que na verdade agora é uma mulher e está muito bacana, tem uma história muito legal por trás e para vocês que já assistiram devem estar gostando aí da personagem, né gente? Vou fazer comparação com a Ariete Origins, olha só que legal para a gente ver as mudanças Então vocês já sabem, o vídeo está incrível, fiquem comigo até o final, vamos lá para o review! Já estou aqui com a figura da Ariete, gente, venham ver Está bem diferente do que a gente conhece, mas todo mundo que viu o desenho já entendeu porque ela tem esse visual, porque ela faz parte agora dos mestres do universo, ela se transforma Enfim, vou mostrar tudo para vocês, tem aqui também cenas já da figura, os movimentos que a figura faz acessório que acompanha, vou mostrar todos esses detalhes Então está na hora de eu libertar a Ariete daqui para a gente ver os detalhes E está aqui gente, já retirei a Ariete daqui da empalagem, vou deixar ela de canto, venham ver É uma figura relativamente simples, mas bem bonita, por tudo que ela traz aí na história dela Vejam só, bem bonita, diferente, quem ia imaginar que o Ariete ia se transformar nessa garota aqui Cheia de poderes e personalidade, né gente? Mudaram bastante a história dela, olha só a parte de trás Muito legal mesmo, está aqui com um capacete diferente, não tem mais aquela armadura, né? Que o Ariete usa originalmente, ela está bem bonita mesmo, aqui umas botas diferenciadas com canhão aqui atrás O movimento Power Attack, né? Que faz parte aí dessa linha Tem articulação nos braços, olha só Nas pernas Não tem articulação no joelho e nos pés, tá gente? Nas mãos E aqui na cabeça Cabeça que tem esses detalhes aqui também São tipo foguetes, tá? Elas se transformam numa bola Quem aí já assistiu essa série, quem está curtindo, comentem aí Eu quero saber se vocês estão curtindo essa série E ela acompanha essa rajada de poder Olha só Você pode pôr aqui Deixa eu pôr isso aqui para vocês verem Olha aí, gente Quando ela fica assim, quer dizer que ela vai se transformar numa bola Numa bola de energia Tá? Que é o poder dela Da Ariete Puh Tá muito legal, galera Tô gostando bastante Essa linha Essa coleção específica Power Attack Tô achando muito legal Cheiroso, né? Eu adoro esse cheiro de plástico, gente Eu não me canso de falar isso para vocês Eu tô achando muito legal Principalmente as figuras regulares que estão saindo Nós não estamos pegando variantes, tá? Dessa linha Motos, essas coisas, não Só as figuras em si E os play sets, né? Vocês já viram Tem todos os reviews das primeiras waves aqui no canal dos Rosmineiros É só procurar aí na playlist Tá muito bonita Gostei bastante Vocês estão fazendo essa coleção, gente? Comentem aí que eu quero saber O que tu achou, Bredo? Só não, eu gostei Mas eu acho que do universo Dessa linha aí É uma das figuras mais simples, né? É Mas eu gostei Gostei sim Pode pôr aqui numa pose, gente Dela correndo, olha Tá muito legal Eu gostei, Bredo Gostei bastante Você pode deixar das duas maneiras, né? Mas eu acho que completinho aqui fica legal O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Ariete, gente Origens Pra gente fazer uma comparação E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal, não? Então aproveita, vai, te inscreve Comenta o que tá achando do nosso conteúdo Deixa teu like pra fortalecer o canal E compartilha com os teus amigos que são fãs de Motu Aqui, galera Já peguei a figura do Ariete Venham ver Eu tenho duas versões De dois momentos diferentes Desse personagem, né? Aqui a versão clássica A versão que nós conhecemos Que nós nos apaixonamos E ficamos fãs E aqui já Ela já é reimaginada, né? Mas eles têm o mesmo tamanho Dá até pra misturar as coleções Eu sempre comento isso aqui pra vocês Pode fazer como uma Uma sobrinha dele Uma filha Pra quem gosta de fazer esse tipo de mistura aí De coleções Fica legal Não fica, Breno? Fica, fica legal sim Principalmente por ser da mesma escala, né Solon? Sim Olha, gente Ele vinha aqui com uma arma, né? Que essa aqui a gente juntou Quem já viu o review Sabe que eu juntei, ó Fica legal Já que não tem A versão nova não tem esse tipo de arma Já tá com outros poderes Já que ela também usa os poderes de Grayskull, né? É compartilhado Vocês já sabem Então são muitas diferenças Eu acho que até as cores do personagem Se tornaram diferentes Que poderiam ter mantido, né? Pelo menos pra trazer essa característica Essa característica principal, né? Eu achei É, eu acho que mais no final das contas Nós conseguimos aceitar aí As mudanças desse personagem A gente conseguiu assimilar Todas as histórias Que ficaram envolvidas com ele, né? No caso dela aqui E o Ariete que a gente gosta Sempre vai existir E tá aqui nas nossas mãos, né? Já que a gente prefere Ele nessa versão Então tá aqui Tá tudo certo, né, gente? Mas eu como gosto De todo o universo Motu Quero ter um pouquinho de tudo Então gostei bastante aqui Das duas versões do Ariete Quero saber a opinião de vocês Gente, eu vou fazer um clipe bem legal Pra gente curtir uma música E ver mais detalhes das peças 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 E esse foi mais um vídeo Aqui do canal do Jogos Mineiros Hoje eu mostrei todos os detalhes Da nova Ariete, né, gente? Do desenho Motu CGI da Netflix Eu espero que vocês tenham gostado Fiz comparação com a Ariete clássico E é isso, gente Até o próximo review KIDS! KIDS!